O que o governo acertou mais no combate à extrema direita e onde ele está ainda devagar? Olha, eu acho que onde acertou mais, e isso eu estou falando também com base em pesquisas que a gente fez se eu não me engano acho que uma semana e meia depois do 8 de janeiro foi, por exemplo, o posicionamento do Lula já como um estadista. Eu acho que isso o governo acertou muito, e vem acertando inclusive, se a gente for pensar na tragédia que teve no litoral de São Paulo que também foi uma coisa parecida, então, olha nós vamos trabalhar todos juntos pelo bem da população então, é isso, reúne todos os governadores reúne todas as lideranças políticas para resolver o problema, mesma coisa aqui no litoral então, trabalha junto com o Tarcísio e é isso na verdade vamos dizer assumir uma posição republicana tipo, olha, vamos trabalhar pelo bem comum na verdade é isso e isso é uma coisa que as pessoas gostam muito inclusive as pessoas que eu entrevistei elas tinham votado no Bolsonaro em 2022 e elas viram com muito bons olhos o comportamento do Lula elas elogiaram o comportamento do Lula então, eu acho que isso é uma estratégia bastante eficaz para combater esse extremismo por quê? porque acaba dissolvendo esses sentimentos de tipo, de que a gente está no meio de uma guerra de que a gente está não, é tipo, olha a gente pode se unir para trabalhar pelo bem comum a gente pode a gente consegue ter enfim um mimo de cooperação entre pessoas que pensam diferente isso é possível então, como eu disse no começo isso faz o quê? isso também dá opções para as pessoas saírem de posições ou, né de votar, por exemplo uma candidatura extremista para uma candidatura que seja do campo dela no caso da direita mas que seja minha mãe comprometida com a democracia né por exemplo o próprio Tarcísio de Freitas como está apontando pelo menos está dando sinais nesse sentido né inclusive as pessoas que eu entrevistei falavam isso falavam, ah é e eu estou até vendo como o Tarcísio está se comportando eu estou vendo que eu prefiro por exemplo né se eu tivesse que escolher eu escolheria o Tarcísio e não o Bolsonaro né então acho que isso é uma coisa muito importante ajuda muito esse processo de desradicalização né para isso tá esse é o acerto e o erro? olha o erro ou os erros sim eu acho como a gente estava conversando no começo eu não diria que é uma eu acho que é um pouco uma postura que a gente tem que tomar mais cuidado que é em relação à questão da liberdade de expressão e que não é fácil não é que eu tenha uma solução pronta eu acho que né mas qual que é o problema né o problema é que a direita ela está ela ganha muito muita gente em cima dessa pauta da liberdade de expressão então ela fala olha a gente está sendo censurado a gente está sendo perseguido a gente está sendo coagido etc né a gente não pode falar mais o que pensa e quer dizer eu acho que fazer um discurso que é ah não a gente está fazendo isso por causa de fake news não é uma coisa que não é a justificativa não é suficiente entende o que eu quero dizer porque no limite quando você vai olhar de fato é o que está acontecendo é óbvio que tem tem fake news são são óbvias né que são obviamente um lanchimento falso né coisas que são agora tem muitas coisas e na verdade são a maioria delas que elas ficam e de propósito as pessoas fazem isso propositadamente num limite na verdade né entre o que que é uma crítica o que que é uma notícia falsa o que que é uma né é um discurso assim muito movediço então acaba ficando muito difícil na verdade de você conseguir é regular de uma forma que seja democrática que você proteja a liberdade de expressão né que você não então não censure a priori conteúdos é é uma é uma questão que não não é difícil de tratar e eu acho que é isso assim é claro que existem coisas é que de fato não devem ser toleradas na esfera pública agora ao mesmo tempo eu acho que tem que ter assim um cuidado muito grande é da gente proteger sim a liberdade de expressão inclusive a liberdade de expressão no campo das direitas né mas ao mesmo tempo é conseguir só vai guardar o direito das pessoas se informarem de forma legítima né o direito das pessoas então acho que essa é a questão mais um dos desafios mais delicados que a gente tem hoje quer dizer acho que não dá pra simplesmente deixar porque de repente da rádio que você tá ouvindo não vou citar nenhuma agora sim talvez as pessoas saibam é uma é um troço impressionante as pessoas passam uma hora inteira a partir de uma notícia fabricando versões é é um grande laboratório de versões pra episódios como os da joia do Bolsonaro ao mesmo tempo tem produtoras de cinema e de documentários que assumidamente defendem uma leitura paralela da realidade né inclusive às vezes aparece na propaganda de abertura a própria mundo a gente pede desculpa quando vocês virem não cliquem por favor não comprem né mas você viu no começo alguém anunciando alguma coisa assim paralela como lidar com um caso desse em que você tem gente especializada em fabricar versões ganhando dinheiro é com a fabricação de versões e ainda e como preservar a liberdade de expressão no ambiente desse pois é eu acho que esse que é o ponto né como eu disse acho que não tem uma resposta fácil até porque num certo sentido a gente está tudo isso é muito recente né Haroldo a gente está aprendendo a lidar com isso né acho que os próprios as jornalistas e os jornalistas também estão aprendendo a lidar com isso até um recentemente eu falei com um jornalista né que trabalha num grande veículo e ele falou assim olha a gente teve que ter uma conversa lá porque assim a gente nunca nunca pensou que um presidente pudesse mentir explicitamente então a gente falou a gente vai publicar uma notícia falando que o presidente mente o presidente mentiu é uma coisa muito nova num certo sentido né no grau que foi feito então tudo isso leva a uma série de aprendizados agora é isso ao mesmo tempo a gente está correndo contra o tempo né então super entendo assim eu acho que a gente vai fazer erros é inevitável né que existam erros agora o ponto é minimizar isso e pensar sempre eu acho que ter esse horizonte na verdade sabe olha a gente tem que salvaguardar a liberdade de expressão inclusive de pessoas que não concordam conosco que tem opiniões divergentes que tem não sei o que mas estabelecer um limite tentar estabelecer um limite afinal né o que que é de fato não é tolerável e o que que a gente né pode assumir como não isso faz parte da liberdade de expressão ainda que sejam opiniões divergentes exato precisa de planejamento político certo sim i think i think is good